Música Sem as ondas dessa vida Destruírem a fé E fizerem que duvides De que em breve voltarei Ouve os olhos ao passado Vê na cruz o meu sofrer Queres provas mais do que esta Tanto amei que a vida tem Pensas mesmo Ser tão fácil Esquecer o que falei Se na história deste mundo Já meus pés sem poder Mesmo que uma Mãe viesse De seu filho se esquecer Ainda assim não haveria De me esquecer de ti Mãe viesse Mãe viesse Mãe viesse O mesmo que pareça Eu não me esquecer de ti De que irei Outra vez Mãe viesse Começando Ele o meu amor Mãe viesse Mãe viesse Mãe viesse Mãe viesse Ou mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Virei outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez